Fui eu no meio da multidão, de rua movimentada, de pessoas apressadas, como um passo seco, passo rarada, passo a tiro do meu prato, como um compasso no papel, curador no espaço, sofrida como um chapéu. Que vacua no vento, e vai parar para a brisa de um carro com movimento. Ninguém conhece o dono do chão, talvez porque não tenha, talvez porque ele precise, o acaso para viver. Fui eu no meio da multidão, de rua movimentada, de pessoas apressadas, de um goyleo, no passo acima do meu prato, successful de trabalho. Fui eu no meio da multidão e dali por seu trabalho. Amém. Te dedico, eu faço só Uma rua movimentada, uma pessoa movimentada Como faço sempre, faço rápido, faço rápido Como faço, faço ativa em meu coração Como se me faz, eu faço Ver o corpo no espaço 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 O que vai parar, para abrir O que vai entrar, para abrir Vem para entrar, para o meu chão Vem para talvez, para o meu primeiro Talvez, para o meu primeiro Talvez, para o meu primeiro Para o meu primeiro Talvez, 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 para o meu primeiro